A próxima música agora, ela passa dos limites de ser pesadona. Ela chega a ser depravada, você chega a ser vulgar. Chama, ó, que minha bunda balança, tô louca de lança. É que eu já boletres baseado pra entrar na brisa, mostra. Chapadão de droga, vou fuder a noite toda. Chama, ó, que minha bunda balança, tô louca de lança. Chapadão de droga, vou fuder a noite toda. 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 Então vá café pega no chão, fumaça que sobe do balão. Então vá café pega no chão, fumaça que sobe do balão. Então vá café pega no chão, fumaça que sobe do balão. Então vá café pega no chão, fumaça que sobe do balão. Então vá café pega no chão, fumaça que sobe do balão. Já deu sete horas da manhã e o baile ainda tá pegando fogo dele. O que você tem da bala na saliva? Bebendo na mobiliza, se concentra quando o som rola. Botando geral pra dançar. Botando geral pra dançar, deixa a paz que eu que vou bolar. Deu nove horas tem que se acalma então vem. Já deu sete horas da manhã e o baile ainda tá pegando fogo dele. Então vá café pega no chão, fumaça que sobe do balão. Então já deu sete horas da manhã e o baile ainda tá pegando fogo dele. Já deu sete horas da manhã e o baile ainda tá pegando fogo dele. E eu busi, 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 busi. É o DJ Salatiel viu? Tem que respeitar. É os Mandela da favela porra.